Maiko, a consolidação é inevitável nesse setor que já é tão convergente como mídia, conteúdo e telecomunicações? Eu não sei se a consolidação é inevitável, mas não tem dúvida que a nossa indústria está passando por umas mudanças super importantes que estão mudando toda a cadeia de valor da indústria e dentro disso pode haver alguma fusão de empresas que antes se considerava concentração. O que eu estou vendo é que o que você tem é muitos novos entrantes e dentro do setor, enquanto prestadores de serviços, você tem mais agora do que antes. Então, desde a perspectiva do setor, eu não estou vendo concentração por si, eu estou vendo muitos competidores novos entregando serviços para consumidores que o consumidor quer. E dentro disso a gente fala também muito na verticalização do setor, então vem esses novos entrantes como por exemplo a Netflix que tem a programação, entrega a programação, mas também produz o conteúdo e empresas que eram mais tradicionais entrando em outros segmentos. O que a AT&T tem feito com relação a isso e qual a visão de mercado de vocês? Primeiro eu diria que é verdade, está acontecendo o que a gente fala, uma verticalização, mas o que é isso? Na televisão por assinatura tradicional tinha uma cadeia de valor bastante estabelecida, então se fazia distinção entre produtor, programador que criia os canais e o operador que distribuía. E cada uma dessas funções era um pouco distinta. E o que estamos vendo é que com a convergência tecnológica e a possibilidade de entregar com mais facilidade conteúdos para os clientes e para consumidores, estamos vendo os novos entrantes, muitos deles estão se verticalizando, quer dizer que estão distribuindo e também programando e também produzindo. E o exemplo principal disso é Netflix, que está gastando agora quase 6 bilhões de dólares por ano em produções próprias, mas tem outros também, o Amazon está fazendo produções próprias, o Apple anunciou que vai gastar 1 bilhão de dólares em fazer produções próprias e todos eles começaram como empresas de distribuição no internet. Então isso representa um desafio, em particular para os reguladores na indústria, porque eles estão acostumados a regular pela cadeia de valor tradicional. Então isso forma parte da realidade do nosso setor, tanto para nós que estamos dentro do setor privado, quanto para os reguladores também. E como competir e manter a relevância dentro desse novo cenário? Eu acho que a forma de manter a relevância é se adaptar e entregar para o consumidor, o cliente, aquilo que ele quer. Então é um desafio para todos nós, antecipar o que é que querem os consumidores e entregar para eles. Olha, eu acho que estamos, enquanto os consumidores, estamos numa idade de ouro, porque nunca tinha, jamais tinha no passado, quantas opções enquanto a produções de alta qualidade e de volume e quantas opções enquanto a forma de consumir esses conteúdos. Então quem está beneficiando de tudo isso é o consumidor. E qual o desafio da regulamentação nesse cenário? O que os reguladores não podem cometer de erro? Por exemplo, olhar só para modelos do passado, para tentar prever o que vai acontecer. É uma mudança constante também, né? Eu acho que para o regulador, primeiro é entender como a evolução, quais são as mudanças que estão acontecendo na indústria, é um desafio. Pensar aonde isso vai chegar, também é um desafio. E eles estão fazendo tudo isso dentro de paradigmas antigas de regulamentação que às vezes já não sirvem tão bem. Então para eles o desafio é como adequar ou adaptar a regulamentação atual para esse novo entorno concorrencial dentro do setor.